Fala rapaziada, beleza? Quem fala é o do BrataFolha e bem galera do Carvalho, mais um vídeo de vez em um vídeo de um jogo inédito do Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 E bem galera, se você quer que esse jogo vire um jogo fixo aqui no canal, não esquece de deixar aquele seu like e compartilhar para ajudar aqui a gente Quanto mais views esse vídeo tiver, maior é a chance de eu trazer ele para o canal e mais like também, tá? Então é isso, vamos começar aqui, a batalha de hoje para começar esse quadro vai ser Naruto e Sakura, porque eles tem o Ultimate Jutsu junto E versus Sasuke e o Orochimaru com o Ultimate Jutsu dele também que eles tem, né? Bem, eu vou pegar o mapa aleatório, ver esse mapa da cachoeira dos Hokage lá Eu vou configurar aqui a batalha para ficar neutra, para ficar tipo, mei mei, porque eu fiz um vídeo aqui e durou quase 10 minutos a batalha Por causa que eu não morria e ele tipo, não perdia vida para mim, né? Então vou deixar nessa dificuldade aqui mesmo, então bora lá Bora lá, bora lá, bora lá e vamos ver o que vai dar Comenta aí se vocês gostavam desse jogo e qual era o seu personagem favorito, tá bom? Só para poder saber e ajudar em engajamento Bebeu um enérgicozinho aqui para ficar bravo Bora Entre Sasuke e Naruto nesse jogo aqui, eu prefiro mais o Naruto, mais o Sasuke, quer dizer Porque o Naruto, ele tem uma combos aéreos que é meio ruim, que não encaixa direito nos combos, né? Então meio que fica zoado Segurando para cima vai fazer isso aqui com o Naruto, ó, dá para você mandar um clonezinho dele? É que eu errei, né? Mas quando você pega o clonezinho dele, ele faz meio que um ataque com o clone dele Opa Espera aí que eu quero fazer o meu Ultimate Jutsu Ô, mas que caramba, ele estragou o meu Ultimate Jutsu Sai fora, sai fora Ah, mano Calma aí que eu estou tentando cancelar Caraca, mano Fica atacando essas cobras em mim, espera aí Segura Opa Não, não vai me matar no aéreo não, calma aí O foda desse jogo aqui é que você quebra o controle, tanto ódio que você sente Mostra, o Ultimate Jutsu não vai, não pega Ah, mano Espera aí Vamos lá, Sakura Oh Dona esse Ultimate Jutsu Rassega Vamos Bora, Sasuke O foda do Sasuke, ele fica muito na defesa, mano Por isso que eu não gosto de jogar contra ele Eu tenho meio que um preconceito contra jogar contra o Sasuke, tá ligado? Opa Opa Espera aí, calmou Joga pra cima Ué Não entendi Meu carinha broxou no meio do caminho Ô, mas o Ultimate Jutsu é chato também Não é possível que eu vou virar raposa Ah, bom mesmo Ui, errei Ui, defende Defesa O quê? Caraca, quebrou minha defesa, mano Caraca Eu esqueci que se jogar aqui você não pode ficar brincando com sua vítima, senão ela vai lá e aproveita Eu esqueci que isso aqui é Play 2 Na época do Play 2 os jogos de luta eram realmente um pouco difíceis, tá ligado? Hoje em dia os jogos de luta são até que fáceis Tipo jogos de anime, no caso Tipo, eu acho bem fácil jogos de anime do Naruto, tá ligado? Ultimate Ninja Scrum 5 Caraca, o Ultimate não quer sair, velho O Ultimate não vai querer sair Nem vai dar pra fazer Ultimate, eu acho Vou ter que finalizar Se você não morrer, tá ligado? Porque, porra Bora Bora, tira a defesa aí Tira a defesa aí, meu nobre Tira a defesa aí Tira a defesa Uh, 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 uh Ui, errei Ai, ativou o modo Kurama dele Cara, o Naruto é muito roubado nesse jogo, cara Não conseguiu fazer Ultimate Jutsu não, mano Mas o Naruto, ele é muito roubado, cara Ele tem o modo Kurama Ó, ele tem metade da vida, beleza Tá, ele perdeu Ele vai pro Jutsu dele e transformação Se ele não conseguir fazer Ele estiver quase morrendo Ele vira o modo Kurama Que dá tipo o dobro de dano que ele daria normalmente Cara, Naruto é um Cara quebrado, moleque Quebrado, quebrado Poder do protagonismo, eu diria Mas é isso, galera Espero que tenham gostado Se gostou, já sabe Deixe seu like Se inscreve aí Se você quer mais Se inscreve aí Pra saber se você quer mais luta Inscreva-se no canal se for novo Hashtag Rumo a 3K E bora lá, mano Vou sempre tentar trazer mais jogos De anime, de luta, etc E tal Pra poder variar o conteúdo Os mais aceitos por vocês Serão quadros aqui no canal Beleza? Então é isso Um forte abraço Valeu Falou E fui!